O cara tem que ser cobrado, cara. O cara tem que ser cobrado, porque ele tem um contrato. Você tem a porra do contrato? Ganha pra caralho. Tem aqui a melhor comida, nutricionista, não sei quem. São Paulo, porra. 20 milhões de caras que torcem pra vocês. Tem que ser cobrado. O cara joga no São Paulo Futebol Clube. Já é. Ele vai lá, tem que ser cobrado pelo que ele tem que fazer. Porque isso é uma muleta, caralho. Essa porra é muleta. O jogador de futebol não pode ter muleta. Quando o São Paulo me chamou agora de volta pra me acertar com o São Paulo, ele falou que tem que ter uma cláusula que é o seguinte. Todo mundo pode, aqui dentro de São Paulo ou fora, assumir o São Paulo. Menos eu. Eu não posso ser técnico mais. Tem que ter na cláusula. Por quê? Porque o treinador que tem que estar lá, tem que... Eu não quero... Ele vai ficar com dúvida e vai falar, pô, esse porra quer meu lugar. Por quê? Se eu estivesse livre sem essa cláusula, eu sou um pouco de ameaça, ou não? Muito.